A barata diz que tem sete taias de filó É mentira da barata e ela tem é uma só Rá rá rá, ro ro ro, ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata e ela tem a cascadura Rá rá rá, ro ro ro, ela tem a cascadura A barata diz que tem um sapato de cindela A barata diz que tem uma saia de cetim A barata diz que tem uma taia de cetim É mentira, a barata diz que tem um sapato de veludo É mentira, a barata tem um pé peludo A barata diz que tem um vestido de babado A barata diz que tem um vestido de babado É mentira, a barata tem um vestido de babado A barata sempre que viaja de avião Se a barata ela vai é de putão A barata sempre que viaja de avião Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram deixem o seu like e se inscrevam aqui no canal Se vocês ainda não forem inscritos, mas tchau até o próximo vídeo Fui!